Para dar mais detalhes sobre a operação, eu vou conversar aqui com o promotor de justiça, doutor Adriano Saraiva. Doutor, em quais crimes essas pessoas estão envolvidas? Durante esses dois anos, três anos, foi em 2016 que iniciamos essa investigação, descobrimos um verdadeiro e complexo esquema criminoso de falsificação de documentos públicos e particulares. E o esquema funcionava muito bem, inclusive estava operando até hoje. A investigação é de 2016, para vocês terem ideia, o esquema operava ainda e funcionava da seguinte forma. Tinha um dos membros da organização criminosa que cooptava os clientes, vamos chamar isso de clientes. Essas pessoas compravam esses documentos falsos e utilizavam no mercado, no comércio, nas instituições financeiras, praticando todo tipo de golpe. E o Ministério Público, através do GAECO, ofereceu a denúncia de organização criminosa, falsidade de documento, tráfico e associação para o tráfico. E, doutor, quais os documentos que esse bando, no caso, confeccionava? Quais eram esses documentos? São documentos como carteira de identidade, carteira de motorista, DUT, que é aquele documento do veículo, histórico escolar, certidão de nascimento, ou seja, todo tipo de documento. E a gente também percebeu, durante a investigação, que esses documentos, eles também vinham de órgãos públicos. A gente vai mergulhar na investigação para saber de onde é que estão vindo esses documentos. Porque muitos desses documentos eram documentos verdadeiros, mas sem brancos, totalmente verdadeiros, mas ainda sem os dados cadastrais. E, doutor, referente aí a duas pessoas, inclusive chamaram bem a atenção as outras prisões de um advogado e um outro contador. Isso, quais eram os papéis dessa dupla dentro da quadrilha? Eles, na verdade, eles se utilizavam, né? Eles também compravam os serviços da organização criminosa para também praticar uma série de fraudes. Tanto é que foram também denunciados por organização criminosa. Vocês foram em quais locais, delegado aqui da capital, sem falar também que o trabalho foi realizado na região metropolitana? Exatamente. A Polícia Civil vem atuando desde a madrugada de hoje, através de equipes policiais em Fortaleza, Calcai e Pacatuba. Ou seja, as áreas onde os mandados de busca e prisão foram determinados pela Vale da Organização Criminosa. É um trabalho constante, é um trabalho integrado entre o Ministério Público, a Polícia Civil e o Estado do Ceará, no combate a essas organizações criminosas que se utilizam de aparatos para prejudicar pessoas. Algumas buscas que já foram devidamente realizadas foram apreendidas objetos extremamente importantes à investigação, nos quais cédulas de identidade em branco, cédulas de carteira de motorista em branco, supostos certificados de conclusão de curso, que aparentemente têm caráter duvidoso, que são falsos. Enfim, essa organização criminosa é especialista em fraudar documentos para a prática de outros delitos. Delegado, o que foi encontrado exatamente com o advogado? Até o presente momento, um celular e documentos que serão devidamente avaliados e periciados. Enquanto um dos alvos fabricava o documento ou falsificava, o outro repassava. Um outro alvo adquiria o documento para a prática de delitos como fraudes em instituições bancárias, compra até de objetos, móveis, veículos. Então, tudo isso aí está sendo devidamente apurado. E há indícios, com base no que já foi aprendido, de que outras pessoas façam parte dessa organização criminosa.